E aí galera, beleza? Eu sou o LocoBeats e hoje vamos fazer uma série bem diferente para o canal. É, um jogo de PSP. Finalmente consegui rodar um jogo de PSP do meu PC. É, finalmente. E que é do Mega Man Maverick Hunter X, que é o remake do primeiro Mega Man X. Que é o remake lançado para o PSP. Vamos dar um start aqui. Mega Man. Mega Man. Mega Man. Mega Man. Power Man. Mega Man. Beleza, eu já diminui o som, vocês conseguirem ouvir direito, e bom, eu já zerei o jogo, e o interessante é que quando você zera o jogo, você bloqueia o filme, e também você pode jogar com Vile, mas só quando você zera o jogo, peraí, deixa eu diminuir o som do jogo, porque agora que eu percebi que estava muito alto, sério. Ah, vou deixar assim mesmo, beleza, primeiro jogar com X, e depois com Vile, eu joguei um pouquinho com Vile, que é bem hardcore, mas eu acho que não é hardcore, eu acho que é costume mesmo você jogar, e bom, vai ter mais uma intro pra nós, Vamos em normal, obviamente, porque o normal já é bem dificinho. Quando vocês podem ver, está rodando perfeitamente. E óbvio que vai ter um pouquinho de lag, que nem deu, né, porque sabe como é que é, PC não é muito bom, né, Mas pelo menos está rodando, tipo, não tem muito lag. Há 100 anos atrás, ah. Ah, 20, no século 21XX, a humanidade, os robôs trabalhavam e viviam juntos. E agora que começam as putarias de Sigma. Porra! E a sociedade robótica prosperou. Tá, meu inglês não é muito bom, mas vou tentar traduzir alguns, alguns. Não. Puxa. Eu não preciso nem falar quem foi, quem foi que foi essa bosta aí. Esse é o obra do Sigma. Não. E essa história é do Maverick Hunter conhecido como X. Não, eu não falei que o jogo é uma bosta. Porque o jogo é bom, muito bom. Claro, né. Eu estou começando a missão. X. Aqui tem uma probabilidade que eu acho que faz as datas irregulares. Maverick's. Isso com certeza é obra do Sigma. Beleza. Aqui eu vou ter que baixar, abaixar um pouco. Beleza. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas eu não vou começar pelo Chumpin e o Storm Eagle. Porque nesse jogo as ordens mudam. Oh, viado. Viado uma puta, hein. E vocês... Nossa. E com certeza nessa série vocês vão me zoar pra caralho. Porque... Óbvio que eu vou jogar muito ruim, né. Porque eu não jogo muito bem. Porque vocês vão ver. Eu não sei que dia eu vou postar essa série. Beleza. Aí vai vir outra daquelas abelhas. Que eu não sei como ela conseguiu desviar do meu tiro carregado. E eu acho que... Eu espero que vocês gostem dessa série, etc. Sai daqui. Nossa. Ela vai esperar a bomba explodir, não, né. Conseguimos uma vida. Porque é bem raro você conseguir uma vida. É. Tem que ser na cagada mesmo. Eu sabia que era um desgraçado desses. Nem sei se eu sou obrigado a matar eles nessa parte. É. Eu sou obrigado a matar eles. E olha só o que vai aparecer. Eu não preciso nem falar. Vial. Eu sei que você tá envolvido nessa rebelião de Sigma. Rebelião. Eu nem sei o que você tá falando. Eu só estou aqui para causar problemas para você. Nossa. Eu te odeio. Caramba. Eu tô bem enrolado aqui. É. É. Selo Google tradutor de qualidade, né. O cacete. Tá. Mas eu vou ficar atrasindo, etc. Méss. Porque é... Até a vez que eu traduz. Porque é até a vez que eu não tenho nada pra falar. Né. E... Olha só. Eita, cacete. Vai bem facinho. É facinho, mas tô morrendo. Ai, pelo menos eu matei ele. Não vai aí, X. Ui. Você tá indestinado. X. Não é nada que você possa fazer. Eu vou derrotar você, o Sigma, e vou mudar o mundo. Ui. Nossa. Parece que tá... Tá afogado. Aí aparece o Zero. E o... X. Tá bem. Zero. Eu não sei como... Como o cara poderoso com você pode se unir ao X. Ele é só um caçador classe B, nada mais. Vai, o... Você agora é o Mavericks. Tá, o Vial acha que vai mudar o mundo matando o X. Né, porque o Vial... Bom, o Vial é tipo o Vegeta da Saga X. Zero, o que aconteceu com o Vial? Eu sei que... Só sei que ele agora é o nosso inimigo. X, eu vou... Caralho! Na hora, quando eu gravo, dá isso. Né? Zero. Obrigado. Você me salva de novo. E agora que vai começar as putarias da rebelião de Sigma. Como eu já disse, eu não vou trazer isso tudo. Porque meu inglês é, ó... Uma bosta. Tá. É que eu posso conferir o controle, posso deixar o dash no R e etc. Mas eu vou ficar falando disso. Tá. Eu não sei se tem save automático. Ó. Já terminei com o Vial. Não, com o X. Eu tô jogando com o Vial. Beleza. Vamos pra fase do Flammy Mammoth. Tá. Só pra... Eu já disse que vai dar muito lag, porque PC não é muito bom. Começando a missão. Nossa. Eu tô falando isso porque eu acabei vendo uma fã-dub no YouTube desse jogo. Nossa, eu achei bem da hora. A fã-dub que os caras fizeram nesse jogo. E... Tá. Bom. E as fraquezas são as mesmas. Né. Pelo menos isso, eles não mudaram. Tá. Eu sempre mantenho a X-Buster carregada. Porque vai que aparece um inimigo, né. E não morre com um Tiring. Light, eu acho que eu conheço esse cara. Light. Se você virou esse castelo, eu acho que você deve estar no meio de uma batalha difícil. Eu tenho deixado quatro poderes para você ter. Eu acredito que você vai usar eles na causa da justiça. Aqui você vai encontrar as partes de chão. Nossa, e olha só o sofrimento para pegar a cápsula. Por exemplo, o X entra em uma cápsula e grita. Meu Deus do céu. Eu acho que vai dar um nosso... Nada mais, nada menos que o nosso querido dash. É muito bom. Aqui, o R é bem recomendado você fazer o dash, mas... Se você quiser fazer um dash na parede, é recomendado você apertar o bola. Bom, porque não adianta você ficar na parede e ficar apertando o botão de dash, porque não vai adiantar. Tem que ser quando pular na parede. Tipo, quando você pular da parede, assim, ó. Você já aperta o bolinha na hora. Que é recomendado. Mas eu uso mais o R. Tá, não sei se vocês entenderam. Então, ficam sem entender também. Fiquem sem entender também. Nossa, essa é boa. Vou acabar morrendo aqui. Eu sei que aqui já tem um sub-tank. Só que não vai dar para eu pegar ele. Porque eu preciso da armadura do capacete. Meu Deus do céu. E, bom, nessa fase também tem um earth tank. Ou melhor, coração. Só que também não vai dar para pegar, porque... Para eu conseguir pegar o R. Eu tenho que entender essa fase. Eu preciso derrotar o tio pinguim. Porque vai acontecer um efeito colateral e os caralhos a quatro. Beleza. Até agora eu estou indo bem. Até agora, né, ô filha da puta. Tá. Vocês já viram a minha anubice? Você vai me zoar para caralho também, né? Calma. Isso aqui não é speedrun, não. Você já vai me... Caralho. Olha a burrice do cara. Ah, isso deve ser para fazer o wall jump. Não, se eu fosse cortar o caminho por aqui, ia ser bem mais... Agora que eu estou é fudido. Ai, caralho. Caralho, esqueci de dar o dash. Tá, gente. Me perdoem pela minha anubice. É que eu não estou muito acostumado. Ah, consegui. Valeu. Eu vou tentar anubar menos. Beleza. Fudeu. Só que não. Hahaha. Como essa treva vai aparecer? Ai, que porra. O que você está fazendo, Flame Mammoth? Não seja estúpido. Hahaha. Eu não tenho nada que eu amo mais que esmagar fracotes com vocês, especialmente tagarelas. Eu acho que é melhor o patch que tentar traduzir, né? Porque senão... Isso não vai dar muito certo, né? E ele é bem fácil. Se você quer ir pular, você pula também. Porque se você ir pular, vai fazer o chão tremer e... Né? Eu vou cair. Eu demorei muito pra falar isso, né? Então... Sai daí, filha da puta! Ah, velho. Vai tomar no rigo. É fácil, filha da puta. Não! Caralho! Ai, meu Deus do céu. Quanta dificuldade pra matar o primeiro boss. Sai daí, né, filha da mãe. Morreu! Que maravilha! Aê, morreu, filha da puta. Nossa! Beleza! E agora vamos pro Chupinguin. Eu estou começando a missão. Eu estou conseguindo. Filha da mãe. Filha da mãe. Meu cacete. Beleza. Mais uma cápsula. E essa é a parte da cabeça. Tá. E óbvio que o Dr. Light previu todos os Mega Man X, porque cada jogo de Mega Man X tem cápsulas. É óbvio, eu não sei como o Dr. Light conseguiu prever todos os Mega Man X. Meu Deus do céu. Que é um grande mistério. Meu Deus do céu. Beleza. Que eu não tenho nada. Filha da puta. Nossa. Pronto. Eu já peguei tudo que tem nessa fase. Bom, acho que eu não vou usar a fraqueza do Tio Pinga pra derrotar ele. Que óbvio que é a Fire Way. Não podia ser outra. Beleza. Eu olho o desgraçado lá atrás. Eu ir pra cá. Tio Penguin. O que você tá aliado ao Sigma? Sigma tá pagando pra usar todo o meu poder. Trabalhar pra ele é melhor. Mil vezes melhor. Como você atreta como ousa? O que o Sigma tá fazendo é perigoso. Tá que pariu. Ai, ai. Eu esqueci que ele faz essa sacanagem. Quer ver que ele faz isso? Só que ele pula ou fica fazendo essas estátuas. Não adiantou nada. Toma. Eita. Toma. Merda. Essa era a minha chance de matar ele. Mas ele tá quase morrendo. Beleza. Já morreu. E bom. Nesse episódio eu vou aproveitar pra pegar as partes que faltam na fase do Flaming Mammoth. Missão cumprida. Eu tenho um novo weapon. Que é a Shotgun Ice. Shotgun Ice! Beleza. Já que eu derrotei o Tio Penguin, a lava vai tá congelada. Beleza. 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 ai fiado como é bom falar palavrão que eu já vez que eu vejo comentários antigos falando não pode falar palavrão né mas é costume mesmo caralho beleza e pronto já pegamos o nosso primeiro sub-tank agora podemos sair da fase e encerrar o vídeo então galera vou ficar pra aqui pra vocês terem gostado do primeiro episódio da série do maverick hunter x e bom se gostaram não esqueça de se inscrever no canal pra já então galera fui por aqui e até o nosso próximo vídeo fui